Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, então hoje eu trago-vos umas maquilhagens não são assim tão conhecidas para o público em geral, mas que são muito famosas nas áreas dos maquilhadores que é a Danessa Marix, uma maquilhadora que começou a uma marca que só tem produtos fantásticos e hoje vamos poder testar aqui vários deles que eu comprei. Eu vou-vos deixar os links em baixo de todos os produtos que eu vos mostrar. Eu mandei vir tudo aqui no site da Guilty Beauty, que é da Lily Marques, eu adorei e pediram-me a minha encomenda super rápido. Para fazer a maquilhagem, eu vou-vos trazer aqui um bocadinho mais pertinho que acho que fica melhor. Eu estou aos pouquinhos a tentar melhorar o cenário para vocês, acho que agora já está assim num nível que eu até acho satisfatório, mas ainda podemos melhorar. Cada vídeo que passa, melhor fica. Bem, eu guardei aqui as caixinhas para vos mostrar, mas a verdade é que eu já experimentei uma vez os produtos, por isso não vou ser falsinha, não vou ser falsiane. Eu não mandei visto só produtos da Nessa Marques, aqui um ao outro vai ser de outra marca, mas não há problema. Vamos começar com os produtos, eu já hidratei a minha pele, mas vou colocar aqui um pouco deste primer, que é o MAC Stroke Cream. Para mim, passa o tempo que passar, este primer iluminador ainda vai ser sempre um dos meus preferidos. Não, vamos já começar com a base, mas eu vou utilizar a base para fazer o corrector para os olhos. Eu comprei a minha na cor N02, que é bastante clarinha, mas o meu objetivo é ter uma clara, uma escura e ir trabalhando os tons. Nesta vez só consigo comprar a clara, porque ela ainda é uma base carinha, eu acho que ela custa cerca de 30€. Eu aproveitei que a Guilty estava com promoções no site todo, mas mesmo assim não é uma base em conta. Só coloquei assim um bocadinho de nada na placa e isto já me vai render mais que os olhos até, acho que ainda vai sobrar para a cara. Porque ela é uma base de super cobertura, reparem. Eu não a considero uma base de acabamento natural. Pelo contrário, eu acho mesmo que ela é uma base que se nota, que tem base, mas que dá para trabalhar como se fosse quase uma tela em branco. Foi só mesmo para fazer uma base dos olhos e eu vou aproveitar e também fazer as minhas froncelhas fora de câmera para não demorar muito tempo. Já voltei com as froncelhas prontas e quem achou que isto ia ser uma maquilagem simples, desengane-se, porque claramente não vai. O segundo produto que eu vos tenho para mostrar são então estes Color Fix. Isto é um produto versátil, que podem ser utilizados em vários locais, tanto nas bochechas, na boca como nos olhos. Eles normalmente são utilizados nos olhos e eu hoje vou tentar utilizar três cores. Vai ser a Expose, que é assim um matte, a Gold Mine, que é um dourado que eu já vos vou mostrar e a Black Cow, que é um preto para fazer um esfumado no olho. Primeira cor então, vou utilizar a Expose e eles só precisam assim de uma pintinha. Assim como um pincelzinho de esfumar, eu vou pegar aqui nesta cor e espalhá-la em toda a minha pálpebra móvel. Elas esfumam muito bem. É quase como se fosse uma sombra em pó, tão bem esfumadas que elas ficam e isso foi algo que me surpreendeu imenso. Eu achei que ia ser mais difícil, não é? Como se fosse um produto em creme. Mas na realidade elas esfumam muito bem. Eu aqui até coloquei um bocadinho de mais. Agora para esfumar vou ter que puxar mais o esfumado. Então ela é assim uma tonalidade mais fria. Como eu aqui passei demasiado nas laterais, agora venho com um lecinho gordinho e vou tentar esfumar assim. Para desaparecer um pouco com o marcado, que neste momento eu acho que está demasiado marcado. Então agora que passamos esta corzinha, eu acho que quero passar algo que defina um pouco mais. Então vou ter que usar aqui a minha paleta de sombras. Vou usar assim talvez um que tenha aí. Desta paleta da Morphe é a Always Golden 9A, para realçar mais o meu côncavo. O facto de ser líquido não interfere quando vocês colocam uma sombra em pó por cima. Isso é outra coisa que eu gostei bastante nela. A sombra em pó continua a esfumar bem. O truque de esfumar é ter paciência. É colocar um bocado de sombra, esfumar. Recolocar, voltar a esfumar. E sempre assim. Agora já temos a parte das sombras mattes preparadas. Ainda a câmera está muito mais cinzenta do que aqui ao vivo. Não sei porquê. Eu vou então utilizar o outro tipo de sombras que eles oferecem. Que é esta Crimson, que são sombras com brilho. A primeira que eu vos mostrei era matte, tal como a preta. E agora tenho estas duas, embora eu só vou usar a dourada. Que são Crimson, são sombras com brilho. Um é a Goldmine, como eu vos disse. E a outra que eu comprei é a Ballerina, mas esta fica para outra altura. Eu vou utilizar o mesmo pincel que eu utilizei para aplicar o correto dour. Eu gosto de usar assim um mais chanfradinho para aplicar brilho. E este brilho é muito bonito. E a vantagem deles é que são resistentes à água. Ou seja, vocês podem correr e saltar e o brilho não vai sair daqui. Eu acho que este tom aqui fica muito cinzento. Por isso, não sei se estou a gostar. Mas também depois no fim. Se tiver um bocadinho de cinta a mais, a gente coloca aqui uma corzinha mais quente. E resolve o problema. É assim uma camadinha bem até espessa. Mas vocês não sentem que estão com a pálpebra pesada. Embora seja líquida e seja brilho, eu não sinto nenhum peso na minha pálpebra. Não me faz diferença nenhuma. Então agora vamos trabalhar então com a cor Blackout. Eu tenho tentado usar esta sombra preta como eyeliner. Porque ela é resistente à água. Não tem ficado um trabalho muito bom. Por isso hoje eu vou tentar fazer com vocês. Vou tentar então utilizar assim uma escobinha angular e um bocadinho de produto. Eu só quero aquele eyeliner esfumado. Por isso é que eu acho que pode resultar. Eu acho que ele não tem resultado porque é uma cor bastante intensa, feita quase para fazer um esfumado preto só com ele. Só com este bocadinho de preto que eu coloquei aqui vai-me ser muito difícil de esfumar. Exatamente por causa da pigmentação, reparem. Eu vou começar a esfumar e vai sair preto por todos os lados. É que às vezes nem é o preto, é que depois fica aquela tonalidade cinza que é preciso ter cuidado. Neste caso, como já está todo o olho muito frio, pode sobrecarregar demasiado. Eu não sei quantos é vocês, mas os meus dois olhos são bastante diferentes. Então eu perco mais tempo para tentar pô-los iguais do que o resto da maquilhagem. Mas claramente eles chegaram diferentes na mesma. Há coisas que não dá para evitar. Em relação às sombras, aconselho imenso estas mattes e estas dos brilhos. As dos brilhos então eu acho que têm um brilho super bonito. A matte é boa. Super fácil de esfumar. O meu maior objetivo não é que ela faça um trabalho diferente de uma sombra em pó, mas sim que tenha maior resistência e seja mais à prova d'água, que é por isso que elas são mais conhecidas. As dos brilhos realmente têm um brilho muito bonito. Em relação à sombra preta, ela também esfuma muito bem, mas não deve ser tanto para o propósito como eu a comprei. Ela não deve ser utilizada como eyeliner, de certeza, porque embora tenha funcionado, ela fica muito mais cinza do que preta. Ela esfuma para o cinza e isso eu não gostei. Embora seja normal, ok? E eu é que estou a dar outro uso. Se calhar com um esfumado preto ela vai ficar fantástica. Por isso depois eu irei a pôr ao teste, mas já não será hoje. Infelizmente, assim, eu acho que vou ter que passar um eyeliner por cima porque não estou a gostar muito como ele está a ficar. Ótios concluídos, passei então um eyeliner. Tentei dar um acabamento melhorzinho. Mas antes de passarmos para a base, vamos passar então para aqui, para outro produto que é o Illuminating Vell. É um iluminador tanto corporal como facial. Eu mandei vir numa cor mais quentezinha, é o Radiant. Ele, assim, quem vê assim na caixa até se assusta porque é muito castanho, mas na realidade ele é assim um tom até bastante aceitável. Ele é perfeito para o colo no verão. Como é para passar antes da base, vou colocar assim com o próprio dedo para vocês verem o brilho que ele tem. E é porque eu quero um acabamento bem radiante, então estou a pôr o iluminador antes já, que é para nos dar assim um glow. Com a base, então, vamos misturar porque esta cor não é a minha. Ora, eu virei nos dois, como eu vos disse, que foi o que eu passei na pálpebra. É muito clara. Eu tenho aqui uma da H&M um pouquinho mais escura. Eu não sei se elas juntas vão funcionar, vamos ver. Eu sei que vocês queriam ver a base sozinha, mas sozinha será impossível. Eu vou tentar misturá-la também com uma assim que seja mais líquidazinha um bocadinho. Se isto é um resultado muito fiável, não devia ser assim. Não, vocês têm razão, mas... Eu já misturei então aqui a minha misturazinha e agora vou ver de acordo com como o meu pescoço está igual. Eu acho que continua bastante clara. Quase perfeitíssima. Mesmo assim ainda poderia escurrer mais um bocadinho, mas eu vou deixá-la assim. Para esta altura do ano, não há problema. Aqui parece muito escura, mas acho que vai funcionar para a minha pele. Ela não oxidou. Eu sei que isto é a olhar para a base, porque esta não vai ser o acabamento de real dela. Vai ser um acabamento misturado com outra. Ou seja, engana-me um bocado no propósito do vídeo, mas eu vou já dizer porque é que eu fiz isso. Além da cor não ser a minha, eu não gosto dela sozinha. Já experimentei. E eu não gostei como ela ficou. Acho que fica muito seca e eu já tenho uma pele oleosa, por isso eu achei bastante estranho. Marcou bastante a minha textura, mas a verdade é uma. A resistência dela é muito boa. Então, eu não gostei pessoalmente da base como ficou, mas a verdade é que ela tem uma alta cobertura e isso vê-se ainda aqui, mesmo misturada com a outra. Quem está a dar a cobertura toda é a base da Nessa, porque eu conheço a outra base e ela não tem cobertura nenhuma. Mas se não a tornar um pouquinho mais emoliente, eu acho que a consistência dela é muito seca e muito dura a base. Eu não consegui trabalhar ela muito bem, pelo menos. Essas foram as minhas primeiras impressões dela, quando eu a utilizei. Eu acho que a base da Nessa vai ser muito boa no verão, quando as peles doam mais e têm que ter maior resistência. Ela vai ser muito boa. Agora no inverno, que as peles já estão bem secas, achei muito difícil de trabalhar com ela. Vocês podem ver que esta base que eu estou a dizer é uma base de cobertura baixa, um acabamento hidratante e não é nada disso que está na minha pele. Neste momento eu estou com uma pele bastante mate, bastante cobertura, tudo devido à base da Nessa. Por isso, ela realmente é muito potente, porque ela foi bem diluída noutra base e mesmo assim está aqui seguríssima. Para corretor, vamos sim utilizá-la sozinha. Porquê? Porque tem uma cobertura descomunal. E eu vou fazer o contorno fora daqui, porque eu não tenho nada para fazer o contorno novo. Eu vou utilizar algo que eu utilizo sempre, que é esse colpinho de touch daqui, que vocês já sabem. Eu vou fazer aqui o contorno rapidinho e já vem. Já vou ter que o contorno feito. Porquê fazer o contorno antes? Tudo que vocês fizerem de erro podem corrigir com o corretor. Se forem ao contrário, não conseguem. Para vocês verem o poder da base, vamos ver agora no corretor que é a mesma coisa. Eu já sei que ela é muito forte, então eu não posso começar onde quero começar, porque depois vou querer espalhá-la. Então eu vou colocá-la aqui no centro do olho. Eu pus mesmo só um bocadinho no pincel e agora é que vou começar a trabalhá-la. Aqui para fazer o contorno e agora começar a andar com ela. Vocês assim conseguem ver a diferença de um lado para o outro é descomunal. Não sinto a pele pesada de todo, não está nada pesada. O aspecto sim fica um pouco pesado, não é um aspecto sim tão natural, mas mesmo assim é algo que me agradou imenso, principalmente para o corretor ou para aquelas pessoas que querem uma base muito, muito, muito forte. Esta é uma opção. E assim já estamos uma pessoa totalmente diferente, porque é no contorno que as coisas mais funcionam. Eu gosto no fim, vi com uma esponjinha e para tentar tirar então tudo o que sejam linhas mais grossas. Outra coisa que eu comprei foi então o pó, mas o pó novamente não vou poder testar com vocês. Porquê? Porque eu comprei um pó para as minhas clientes de pão negra, ok? Que era algo que eu não tinha. Então tenho assim uma tonalidade bastante mais escura. Eu já o utilizei mesmo assim. Utilizei em mim mesma quando utilizei aquela tamanha base sozinha para fazer assim uma maquiagem de uns tons muito estranhos. Mas a minha review é, eu até agora tinha usado este da Sleek Face Form Baking and Satin Powder e em termos de ficar com um acabamento melhor, eu acho que o da Sleek fica com um acabamento melhor na pele. Porém, este é conhecido pela sua capacidade de duração. Na teoria, para uma pele durar mais, este seria mais aconselhável. Embora eu goste mais do acabamento desse, eu estou a compará-los aos dois porque é os únicos dois, para os outros que eu tenho, os outros que eu tenho são compactos. Por isso, eu vou utilizar este, mas a minha review deste é que quem gosta de uma pele natural não vai conseguir com isto. Eu acho que dá mesmo um aspecto de pó. E a última coisinha que eu comprei, além de esta laca da Criolá, que não vale a pena colocá-la porque eu já tenho a minha opinião sobre ela, porque eu já a usei. Ela realmente é como se fosse uma laca. Eu tinha algumas gretas nos lábios por causa do frio e ela ardeu-me. Mas a verdade é que ela não sai de lá nenhum. Tinha um bom fixador e ainda não pude experimentá-la muito mais porque só usei uma vez, mas quero testá-la para o futuro. Outra coisa que eu comprei e é a última coisinha que vamos testar hoje é então esta cola da Mero, a Lili e o Marques passam a vida a falar dela. Eu vou usar estas pestaninhas da Primark. Eu já não sei quais são porque eu só gosto desta caixinha que é de dentro. Ela é bastante líquida. A minha da Duo não é assim tão líquida. Eu não consigo metê-la direta nas pestanas. Tenho que metê-la primeiro no tobolejozinho e depois na pestana porque se eu meter diretamente na pestana, ela vai escorrer pelas pestanas abaixo. Então, eu acho que há pestanas que a mim não me favorecem. Pessoalmente eu acho que esta é uma delas porque eu sinto uma pequena lipoglina quando uso este tipo de pestanas em que as laterais são muito grandes e as do centro muito pequenas. O meu olho fica assim meio, exatamente, meio um patinho. Então eu não gosto tanto. Neste momento já as colei vão ficar. Mas, em relação à cola, ela é uma cola muito boa. No outro dia experimentei a cor das minhas pestanas individuais e depois andei a puxar literalmente as pestanas. Elas não saem. Por isso eu sei que elas vão aguentar o dia todo. Tenho muito da cola. Vou terminar aqui com um batom. Eu vou utilizar este. Este é o quem disse branice na cor Marronly. Ele é bonito. Não é dos meus preferidos mas é o que está aqui à mão. E acho que vai combinar com esta maquiagem porque é nele. A pigmentação deste batom é descomunal. O meu já está bem velhinho, bem seco. Mas a verdade é que ele tem uma cor de um bom matte. Eu gosto muito da fórmula dele. Não utilizo muito a cor. Mas realmente acho que me assentou aqui nessa maquiagem. E foi esta maquiagem que fizemos hoje. É testar os queridinhos da Vanessa Marrax. Vou fazer aqui o meu top favoritos. Muitas cores eu comprei não para mim mas para utilizarem em outras pessoas, nos meus clientes. E portanto não foi uma alvação tão justa. Mas sem sombra de dúvidas o meu favorito porque eu queria uma alternativa à do U é cola de pestanas. A cola de pestanas para mim ganha o meu coração. Comprei no tamanho mais pequenino que existe porque eu acho que uma cola de pestanas dá para imensa coisa. Se eu começar a utilizá-la muito vou sim adquirir também grande. Outra coisa que eu gostei muito foi da base. Não como base, como eu vos disse sozinha não achei boa. Mas como corretor eu acho que vai dar uma correção espetacular com ela. Uma ótima cobertura. Como base sozinha não gostei, já vos disse, acho que fica muito espessa. Talvez com um diluidor eu consiga trabalhar melhor com ela. Mas é porque eu também estou habituada a umas fórmulas mais leves. Mas assim, combinado com esta base AM então ficou perfeita. Assim, no meio termo temos então o Fixers da Criolã porque é bom. Eu gostei. Não fiquei assim abismada. Também o mesmo acontece com os Color Fixers. Porque eu comprei esses produtos com objetivos de serem mais duráveis. Ou seja, não quer dizer que o acabamento seja o melhor ou a coisa melhor que eu vi. Como eu vos disse. Eu prefiro muito mais o acabamento de uma bruma fixadora do que o Fixers da Criolã. Mas também eles são para propósitos diferentes. Um é mais para ficar no acabamento. E outro é para ficar na durabilidade. Por isso acho que são... Por isso é que ficam aqui no meio termo. Que é, são muito bons para as propostas que eles têm. Mas não são muito bons comparado ao acabamento que eu gosto de obter em alguns dos meus outros produtos. Por fim, o pó vai ser talvez o artigo que eu gostei menos. Embora eu não tivesse aqui experimentado com vocês em câmera. Não que seja um mau pó. Ele é bastante fino. Gostei imenso da embalagem. O problema é mesmo o meu da Slick. Que é extremamente mais barato. Faz um blur muito mais bonito na pele que o próprio pó. Voltamos à questão que já tínhamos falado. Que é, ele é feito para ser durável. E se calhar não tanto com um acabamento tão perfeito. Por isso temos que pôr essas coisas na volante. Com isto, quero-vos agradecer por terem visto este vídeo até ao fim. Se quiserem-me seguir nas outras redes sociais. Eu vou deixá-las aí na caixinha de descrição. Não se esqueçam de deixar o vosso like. E seguirem-me caso gostem do meu trabalho. Beijinhos. Até ao próximo vídeo.